Fala galera, esses dias Bruna Gomes foi para o Brasil E ela foi muito rápido para resolver vários negócios no Brasil Só que imediatamente ela teve que ir para o Portugal de volta Pois ela tinha que ir num programa Mas enquanto isso, enquanto isso o Bernal Souza ficou com muita saudade dela E ficou mais apaixonada ainda Então eles dois conversam entre comentários dos Instagram Mas antes Bruna Gomes postou isso Sábado, essa semana foi bem intensa Consegui conciliar uma ida no Brasil E fazer um bate e volta de 48 horas Para não ficar muito tempo fora do meu compromisso com vocês Das 12 horas aqui em Portugal Queria agradecer pela companhia Tenho comigo as melhores pessoas do mundo Então depois Bernal Souza responde Bruna Gomes Então Bernal Souza fica apaixonado e diz Bom dia, é só para quem acordou do teu lado Só que galera, não sai desse vídeo Para dar mais entretenimento para o vídeo Eu postei esse vídeo aqui Que vai estar no meu canal Tipo ele está muito estressante, muito bom E vale muito a pena você assistir A gente fez um balde de slime Depois a gente fez vários experimentos malucos lá A gente enfiou o pé lá E fizemos desafio do que vai boiar Depois a gente jogou várias coisas A rampa E quem acertar ganha um ponto Foi bem assim Foi muito divertido esse vídeo Deixa o like por favor Vai lá por favor Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma